Apesar de que Hitler não estava na chancelaria, não estava no Reichstag, Reichstag não era o ponto central de resistência do governo alemão, não, era a chancelaria, mas foi o ponto que o Stalin estabeleceu como vitória, é o Reichstag. Então, em abril de 1945, depois que o cerco da cidade foi fechado, o primeiro bombardeio do centro de Berlim foi feito no dia 20 de abril de 1945, o aniversário de 56 anos de Hitler. O presente de aniversário de 56 anos dele foi bomba na cabeça. Toma, toma. O Jukov é esse cara da direita aqui, esse do centro é o Konev, aí ainda como general de exército, quatro estrelinhas no ombro, esse cara da esquerda aqui eu não sei quem é não, o da direita é o Jukov, e o do centro é o Konev, esse outro maluco aqui eu não sei quem é. Então, depois de estabelecer esse controle, esse cerco de Berlim, bombardear o centro da cidade, os dois foram chamados a Moscou para conversar com Stalin uma última vez. E aí, Stalin estabelece para os dois assim, vocês estão ao alcance de Berlim, aí Stalin estabelece para os dois assim, a gente circula com o lápis dele assim, o Heistag faz isso aqui, ó, esse é o nosso objetivo. E outra coisa, tem que ser nosso antes do dia 1º de maio. O que é 1º de maio? Dia do trabalho. O feriado mais sagrado, o Yom Kippur do comunismo, né? O feriado mais sagrado da União Soviética. Então, tem que ser nosso antes do dia 1º de maio, os caras... E quem é, Stalin, e quem é que está autorizado a tomar o Heistag, Stalin? Aí tinha a linha assim, ó, divisória, de avanço dos dois exércitos, né? Dos dois grupos de exércitos dentro de Berlim, culminando lá no Heistag. E quem é que vai... Aí Stalin pega uma borracha e faz assim, ó... É aquela cena do Coringa fazendo assim, ó, eu só tenho uma vaga, pá! Resolve aí entre vocês dois, sabe? Pá! O Tago de Sinuca? É. Né? E aí, o Stalin sai da sala sem falar nada, os caras... Então, cada um volta... É... Cara, o que acontece depois disso? Os dois avançam contra o Heistag, numa pressa, numa sanha, numa gana, né? Pra poder chegar mais perto. Que acontece fogo amigo numa intensidade absurda, né? A quantidade de bombardeio cruzado que o fronte do Zhukov lança contra o fronte do Konev. E o Konev contra o fronte do Zhukov é imensa. Colabora pra cem mil mortos, né? Colabora pra isso aí. E aí, o Zhukov, no desespero, ele consegue chegar antes ao Heistag. Tem imagens, assim, cara, de Berlim, da cidade, da... Enfim, da batalha dentro da cidade, que parece que é coisa, assim, de outro mundo mesmo, sabe? Assim, é... Você imagina um bloco residencial? Senhora, peça de artilharia, 150 milímetros, que treme tudo ao redor dela. Compara com o que a gente tem hoje, demoliram tudo. Não existia, não existia nenhum tipo de sentimento, assim, preservar. Preservar o quê? Esse é o covil da besta. Isso aqui é pra botar pra baixo. Então, Catiuxa lançando rajada atrás, assim, de civil sendo evacuado, sabe? As imagens são impressionantes até hoje, né? E aí, o que que acontece na tarde... Na tarde do dia... Na tarde do dia 29? Não. Na tarde do dia 30. Bom, na tarde do dia 30, o Hitler mete a bala na cabeça lá no bunker da chancelaria, né? Ele se casa na noite do dia 29 com a Eva Braun, a namorada dele. E na tarde do dia 30, cerca de duas ou três horas da tarde, os dois se recolhem pro estúdio dele lá embaixo. Ele dá um tiro na têmpora, ela morde uma cápsula de cianeto. Morre os dois. Romeu e Julieta invertido. É, Romeu e Julieta invertido. Do inferno. Do inferno. Romeu e Julieta from hell. É, from hell. Aí os dois se matam ali, né? E os corpos são queimados. Tentam-se queimar os corpos com gasolina, mas é pouca gasolina, então fica meio que... Pra quê? Pra não servir também de troféu? É pra não servir de troféu. É. Eliminar os corpos pra não servir de troféu. Aí o que que acontece, né? Os soldados do Zhukov, eles chegam ali, onde você tá no Tchergarten, em Berlim, você tá nas aproximações ali do Reichstag, né? E, peraí, os russos vieram por leste, então na verdade é pelo portão de Brandemburgo, né? Eles vieram pela Unterdem Linden, em portão de Brandemburgo, pra chegar ao Reichstag, nessa posição aqui, né? Mais ou menos assim, a nordeste do portão de Brandemburgo e o Tchergarten aqui pra frente. Então, nessa tarde do dia 30, os russos se batem, cara, contra uma resistência alemã da Waffen-SS, dentro do prédio, muito intensa, né? Basicamente, em todas as janelas tem posição de metralhadora e os caras lá em cima do teto, cobrindo com morteiro. Então, morre gente numa quantidade absurda pra tomar o prédio. Porque o prédio tinha que ser tomado antes do dia 1º de maio. Né? Então, o... E isso o quê? 1º de maio é em... 6 horas, né? Se vira. É tipo, daqui 10 horas, pô. Aí o Juco fala de qualquer jeito, de qualquer jeito. Toma essa porra desse prédio. Aí os caras tentam aproximar do prédio e tomam tiro, e dá tiro, não sei o quê, e entram no prédio, no térreo do prédio. Quando eles conseguem limpar o térreo do prédio, tem alemão no subsolo e no 2º andar. E eu acho que o Reichstag tem 3 ou 4 andares, não sei. Então, cara, é a noite, o começo, o final da noite, o começo de madrugada, sabe? Moendo lá dentro daquele prédio. Até que, cerca de o quê? 2, 3 horas da manhã, do dia 1º de maio, um rapaz chamado Michael Minin, na verdade, devia ter uns 19 anos de idade na época, 18, 19 anos de idade na época, ele sobe até o teto do Reichstag e penduram a bandeira vermelha lá, no teto do Reichstag. Isso foi na madrugada do dia 1º de maio. Aí os caras mandam a mensagem para o Stalin, conseguimos, conseguimos. E... Só que de madrugada não serve, né? Ninguém viu? Então, na manhã do dia 1º, os caras reincenam o episódio inteiro, né? E é isso que todo mundo conhece. É isso que todo mundo conhece. Coloca aí bandeira vermelha no hashtag. Bandeira vermelha... A famosa foto do cara subindo lá em cima e balançando a bandeirona da União Soviética lá em cima, né? Aí chama as câmeras todas e tem aquele tanto de gente atirando para cima. E aí o rapaz sobe lá, o outro segura, segura, cuidado aí que você cai, pô! E aí o cara sobe, se pendura na estátua lá e desfralda uma bandeirona vermelha, né? Porque a bandeirinha do Minin também... É, era uma... Tirou do bolso, assim... Ah! É algo muito semelhante ao que aconteceu em Iwo Jima, meses antes, lá no Pacífico, né? Ah, que tem aquela foto... Tem aquela carta de olho, a foto famosa dos marines botando lá, que a primeira bandeira não é aquela, é uma bandeirinha. Aconteceu horas antes daquilo lá. Aí reincenaram... Ah, não, peraí, bandeirinha não, cara. Pelo amor de Deus. Põe um bandeirão aí. Aí até que subiram aquele bandeirão lá, demorou umas horas, reincenaram e botaram em cima do morro, né? E aí aconteceu a mesma coisa. Eles colocaram a bandeira 1 na vermelha agora, que foi a foto que circulou o mundo, que simbolizou a vitória soviética sobre Berlim. Foi essa... Essa foto aí. Essa foto aí. Tem diversas... Olha, cara, já tinha visto essa foto, então é isso? É. Tem outra foto, inclusive, de outro momento, momento seguinte. Essa o cara tá olhando pra trás. Tem outra que ele tá olhando pra frente, com a bandeira, assim, voltada pra frente. E esse cara aqui de baixo, ó. Esse cara tá no meio, tá vendo? O que tá mais próximo da coluna, do pilar. Esse cara tá com dois relógios de pulso. Um em cada pulso. E é algo que, assim, escapou do sensor soviético na época, porque ela foi publicada em sua integridade, né? E hoje o pessoal analisa que é um sinal do butim, né? Do roubo de bens, assim. O soldado soviético não era dado pra ele relógio de pulso. Não tinha relógio de pulso pra soldado soviético. E o cara tá com dois, um em cada pulso. Entendeu? Que ele tirou de alguém, ele subtraiu de alguém. Então, esse cara aí, ó. Esse cara que tá no meio aí. E esse rapaz que tá em cima, ele tá com essa bandeirona gigante. Não é o Mikhail Minin. Muita gente diz que é o Mikhail Minin. Não é ele. Tá? E... Nessa hora aí o Minin nem tava aí mais. Ele... O Minin foi condecorado e recebeu a estrela de herói da União Soviética. Maior condecoração do país. Aí, ó. Olha lá. Destacaram no braço do cara. Lá, dois. Ah, é aqui, ó. Parece que apagaram, né? Acho que é isso. É, apagaram um deles. Apagaram um deles. E ali, dois. Essa é a foto mais famosa da bandeira desfraudada sobre a capital toda em chamas lá, né? Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.